O conteúdo deste vídeo não é recomendado para pessoas que se consideram perfeitas e que não querem mudar de vida. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções e advertências que nos mostram de forma muito clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. E conforme o escritor nos revela o caminho que devemos seguir, também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos. E é exatamente isso que acontece no capítulo 6. Veja o que está escrito. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nesses versículos, o rei Salomão nos revela sete pecados que o Senhor odeia e que devemos tirar das nossas vidas caso queiramos ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, eu vou te mostrar que nenhum de nós está livre de cometer algum desses erros. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pecado que Deus odeia, olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas, por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. E eu fico impressionado de ver tantos crentes que só porque vão à igreja e conhecem a Palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez, Cristo contou uma parábola em que um fariseu se achava tão superior que ele dizia nas suas orações, Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia. E no final da história, o religioso que tinha olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor. E o outro homem foi aceito porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina aquela parábola citando a famosa frase, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O segundo pecado, língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira, caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes nós queremos mostrar aos outros aquilo que não somos, e por isso mentimos. Outras vezes, queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O grande problema é que, se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a Palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado, mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo, pois a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso! Todos nós conhecemos o mandamento, não matarás. Mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Ele ensinou a essência dessa ordem e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus estava afirmando que o assassinato também pode estar nas nossas palavras e emoções. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o sexto mandamento, como disse o apóstolo João. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então vamos orar pedindo que Deus nos capacite a respeitarmos a vida do nosso próximo e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. O quarto pecado, coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal sobre nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos. Porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mal, onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então tome muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus ensinamentos. A Bíblia diz que o nosso coração deve ser ocupado com tudo o que é verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Por isso tome cuidado com as más amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levariam para os maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz, Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 5º PÉS QUE SE APRESSAM PARA FAZER O MAL Pés apressados em fazer o mal está se referindo às pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que elas estão sempre querendo passar alguém para trás, dar o calote em alguém, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. E eu fico triste em ver que tantas pessoas que se dizem cristãs são mal pagadoras, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas elas estão completamente enganadas, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando em várias maneiras de pecar e satisfazer os nossos desejos. Por isso, devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse. O sexto pecado, testemunha falsa que espalha mentiras. Nós não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas, não é mesmo? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. O sétimo pecado, provocar discórdia entre irmãos. Dos sete pecados listados em Provérbios 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Veja o que Jesus disse, Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso quer dizer que a destruição de um lar e de um ministério começa pelas brigas, discórdias e desunião. Então, meus irmãos, vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Amém? Estes são os sete pecados do cristão que desagradam a Deus e que não podem ser cometidos por nós de maneira alguma. Caso contrário, sofreremos as consequências da nossa desobediência. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para que vivamos em santidade todos os dias. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.